Vigir seus pensamentos. Fica atento. O que você está pensando? Está puxando você para baixo? Está diminuindo a sua autoestima? Está lhe trazendo medo? Está lhe trazendo insegurança? Então você tem que... Isso é uma emoção. É um produto químico de algo que está... Você viveu algum trauma, alguma situação, alguma coisa que alguém lhe disse, seu pai. Traumas, inclusive, que estão, às vezes, a nível de útero. Traumas intrauterinas. Aí, como é que nós vamos olhar para o trauma? Como é que nós vamos olhar para a dificuldade? Nós precisamos reinventar isso aí. Porque se você colocar a tensão ali naquela, no problema, o que vai acontecer? A sua vibração vai ser a vibração do problema. Eletromagneticamente você está exatamente... É como se você dissesse, eu me conecto com isso aqui. Eu quero viver mais essa experiência. Eu não entendi ainda. Eu ainda não aprendi. Porque se você está dando atenção àquilo que você não quer, é como se você estivesse pedindo para que aquilo voltasse a acontecer na sua vida. É a coisa da reclamação, da queixa, da vitimização.